A reunião foi aplaudida pelos jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social que participaram do seminário. É de levar a iniciativa da Direção Provincial de Saúde, do Governo Provincial de Luanda, uma vez que este seminário vai permitir que os jornalistas de algumas fontes oficiais tenham uma interação maior. Esta matéria que tem a ver com a saúde, que acaba por ser uma matéria que preocupa todos nós, acaba por ser mais uma forma de sustentar o nosso trabalho. Facilitar o acesso às fontes por parte dos jornalistas e melhorar a divulgação e promoção das políticas de saúde em Luanda são, dentre outros, os objetivos do curso. Temos que saber comunicar e também poder levar mensagens positivas para a população, porque quando a mensagem não é bem transmitida, o que acontece é que podemos até afastar os utentes dos nossos hospitais. O vice-governador apontou a questão do saneamento básico como estando na base de muitas doenças em Luanda. Há questões, existem questões básicas. O que é que o cidadão às vezes bebe uma gasosa e atira a lata para o chão? Eu estou-me a recordar que antigamente, que todos nós varríamos à frente do, como direi, das nossas portas. Que fosse em dia não. A água que a gente lava a roupa deixa ficar dentro de casa durante muitos dias. Não pode ser. Antigamente queimava-se o lixo. Nós viemos e todos nós morávamos antigamente na periferia. Nós não tínhamos água, não tínhamos luz. Acarretavam aquilo que se diz, carretar água. E não entendo. Como é que não havia paludismo? Como é que não havia cólera? Como é que não havia tudo isso? Porque havia uma forma de cuidado, de alguns cuidados primários, que as nossas mães tinham. O aumento das unidades sanitárias em todos os municípios da província é, para a diretora de saúde em Luanda, fator de desenvolvimento. Nós podemos dizer que, em termos de unidades sanitárias, houve um crescimento de até 100% em relação ao ano de 2006. Porque anteriormente nós tínhamos cerca de 80 unidades, nesse momento temos 153. O que representa um atendimento de mais pessoas, hospitais. E também em termos de tecnologia, também evoluiu muito com o esforço do governo, porque há um grande investimento. Vários temas foram abordados durante a formação, com destaque para o jornalismo angolano no contexto atual, a mídia, o estado e abordagem dos casos de saúde, saúde e comunicação e as metas do desenvolvimento do milênio.